Eu sei que estamos no Festival de Chuflates. Quinta edição, mas a verdade é que desde o início também lhe prometemos animações de rua e boa música. E é isso que é a hora que então vai ver e ouvir, sobretudo, porque estou aqui na presença do Sr. Presidente da Filarmónica de Miracintra. Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente. Abel. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Portanto, falamos aqui da Sociedade Filarmónica, que já tem uma história incrível, com alguns anos e também alguma experiência. Há quanto tempo é que a Sociedade existe? A Sociedade existe há 43 anos. Vai fazer 43 anos este ano. Ela foi criada numa base, numa altura, num bairro relativamente jovem. Portanto, não havia muita atividade. E houve alguém, e houve várias pessoas de Miracintra, que resolveram formar a Sociedade Filarmónica. no intuito de pôr a juventude toda, portanto, a aprender música, principalmente música, além de termos já outros, termos tido outras atividades, como teatro, palé, manutenção. Depois foi só a questão de evolução. Evoluímos. Tivemos a escola de música, que foi fundamental para a constituição de uma banda, e foi esse o objetivo principal da Sociedade Filarmónica. Temos aqui também, claro, elementos para todas as idades, não é assim? Temos elementos de várias idades, relativamente de todas as idades. Desde os 11 anos até aos 70, 70 e tal anos. Portanto, todos eles fazem parte aqui da banda. Muitos deles, muitos deles não. Alguns deles faziam parte das bandas antigas, outros foram praticamente formados, a maioria deles formados, na nossa escola de música. Neste momento, na nossa escola de música, praticamente foram todos formados. Eu sei que há aqui alguém que tem um papel bastante importante nesse processo, nessa formação, que é aqui o maestro Ricardo Almeiras. Olá, muito boa tarde, maestro. Boa tarde. Até porque o Ricardo foi alguém também que teve um papel aqui decisivo nesta escola e na formação de muitas das pessoas que aqui estão hoje. Há cerca de 5 anos, assumi o projeto da escola de música, desta sociedade, para formarmos, posteriormente, ou renascermos, a banda filharmonica. Foi a junção de duas bandas, a banda de Miracinta e a banda de Aba Cacém. Realmente, são duas bandas numa só. Havia condições e há 3 anos. Estamos no ativo. Estamos ainda numa evolução. Estamos a evoluir pouco a pouco. Cada vez os músicos vão aprendendo mais, são muito apinhados. Deixa-me só perguntar. Eles ficam nervosos para as situações, por exemplo, como vamos ver agora. Ficam um bocadinho. Sim, há sempre uma ansiedade, principalmente quando está a televisão presente. Oh, pronto. Mas nós vamos já sair de cena. Até porque qual é a música que vamos aqui ouvir? Vamos ouvir um excepe de uma marcha, uma marcha americana, que foi preparada exclusivamente para aqui, para este evento. Então, alça o final, maestro. Obrigado.